A niacina, também conhecida como vitamina B3, é de extrema importância para a nossa saúde cardiovascular e neurológica, além de promover um metabolismo saudável. Porém, algumas pessoas ao suplementar a vitamina B3 têm alguns efeitos indesejáveis por ter um organismo mais sensível à substância. Então hoje eu quero te apresentar a niacina, uma variação da vitamina B3 que não possui os efeitos indesejados. Então segue comigo até o final do vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre a niacina no-flush da Life Extensio. E vou te falar como conseguir ainda um precinho especial para você que é inscrito aqui do canal da E1 Suplementos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero falar com você sobre a vitamina B3, mais especificamente sobre a niacina. A Life Extensio desenvolveu a niacina no-flush, que é a vitamina B3 sem os efeitos colaterais que ela promove. A niacina é de extrema importância para a nossa saúde cardiovascular e também a nossa saúde neurológica, ajudando muito também a promover um metabolismo saudável. Porém, diversas pessoas têm efeitos indesejados quando suplementam a vitamina B3 ou a niacina comum. Isso porque elas são mais sensíveis à substância. Então a Life Extensio desenvolveu a niacina no-flush, que é a niacina de lenta absorção. Então ela vai liberando lentamente a vitamina B3, a niacina, dentro do seu organismo, o que faz com que isso não cause os efeitos colaterais. Então tá aqui pessoal, essa aqui é a niacina no-flush da Life Extensio. Sem cápsulas de 800mg deste produto original importado. É uma variação da vitamina B3 que não causa efeitos colaterais. Isso porque ela é liberada lentamente no nosso organismo. Ela ajuda aí na saúde cardiovascular, ajuda também na saúde neurológica, melhora o metabolismo e ajuda a promover a energia celular. Então segue aí comigo que agora eu vou te falar como conseguir aquele super desconto exclusivo aqui do canal da E1 Suplementos. E pra conseguir aquele super desconto você vai entrar em contato com a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. E o link tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar e chamar o pessoal e falar que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube. E que você quer pagar ainda mais barato neste incrível produto importado original da Life Extensio. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma das nossas novidades, nenhuma das nossas promoções. Acesse também o nosso site pra conferir todos os nossos produtos, são mais de 6 mil produtos cadastrados. E nos siga lá no Instagram, são postagens diárias todos os dias. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais!